Salve, salve, rapaziada! Clay FF na Voz, trazendo mais um vídeo aqui e mais um dia de luta no Armin. A gente bota a luta nisso, rapaziada. O joguinho pra dar dor de cabeça, rapaziada. Bastante gente reclamando aí que o Token tá vindo um pouquinho, etc. E muita gente ainda não entendeu a parte do gás. Então vou tentar tirar essas dúvidas aí nesse vídeo e a gente vai tá fazendo nossas lutas de hoje. Beleza, rapaziada? Então continua com a gente aí. Família, primeiramente, mano, boa tarde pra todo mundo aí. Boa noite, bom dia, sei lá, a hora que você vai ver esse vídeo. Mas, mano, tem muita gente falando Clay, não tá valendo a pena você pagar 1,50 de dólar uma taxa ali de gás pra você jogar e ganhar 1,30 de dólar. Mano, a taxa em si, rapaziada, não é isso que mostra aqui quando a gente vai lutar, mano. Vocês podem tentar ver essa taxa melhor indo lá no hash de transação e etc. Ô, meu Deus do céu, calma aí. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Deixa eu cancelar isso aqui. Vamos lá, em atividade. Aqui no Fights, se você for ver, lá no hash da transação, você vai ver o gászinho que você pagou, tudo certinho aqui, etc, etc, etc. Beleza? Ó. Então, rapaziada, não é a taxa de gás de 1,5 dólares. Não confundam, beleza? É, enfim, mano, vambora. Mas o quê? Tem muita gente reclamando que parou de pagar 5 dólar aí, realmente. Mas é aquilo, né, rapaziada? O que esperar do ARMS daqui pra frente, ninguém sabe. Eu só sei que eu vou jogar no fácil porque eu perco tudo, mano, nessa miséria. Tem gente que tá 3 dias sem ganhar. Eu tava com essa zica aí. Então, isso aí é complicado. Ó, rejeitou uma. Ó, macete, mano. Macete pra vocês. Ó, vive a cores, mano. Pra não perder nenhuma, ó. Ó. Rejeita isso aqui 3 vezes, ó. Ó, finge que vai aceitar. Rejeita. Dá um aceitar ali a rejeição, né? E agora, mano, ó. É só lutar e ganhar. Ah, Clem, isso funciona? Vou deixar a partida falar por mim, ó. Eu não vou falar nada não, mano. Eu vou deixar essa partida falar por mim. Ah, isso não deve funcionar. Olha aí, ó. Observa. Observa, mano. Ah, isso aí é coisa da tua cabeça. Isso aí não funciona. Não tem macete no jogo. Calma, mano. Calma, mano. Vocês são muito apressados. Olha a partida primeiro. Ah, tá perdendo já lá, ó. Tá perdendo. Calma, mano. Calma. Calma, mano. 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 Calma, mano. Não, eu tô confiante, rapaz. Tô brincando, pô. Tô brincando. Tô confiante, mano. A força aí, meu joão. Pelo amor de Deus, meu joão. Não faz eu passar essa vergonha, não. Fica vermelho assim, não, mano. Tá com vergonha ele, rapaziada. Tá vendo? Ficou com vergonha. Tava aqui, pelo amor de Deus, Jesus. Nunca pedi nada. Travou. Travou ali, ó. Agora é GG, mano. Agora é GG, ó. Ah, dá certo, velho. Dá certo. Não tô passando dica errada aqui pra vocês, não, mano. Como é que não vai ter bug? Claro que tem. Todo jogo tem, mano. Descobrimos, rapaziada. Descobrimos o segredo da vitória, mano. Todo jogo tem um ponto fraco, velho. Eu descobri dele, velho. Ó. Que vai começar a andar magicamente, ó. Daqui, vai parar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Olha aí. Olha aí. O que que eu tô falando? Ah, vai suar, garoto. Vai suar, mano. Não tem jeito. Vai ficar suado, velho. Vai ficar com o braço podre, ó. Olha lá, ó. Olha lá. O que que eu falei? Mano, confia, velho. Confia, velho. Graças a Deus. Acho que deu certo. Confia, mano. Na calma, velho. Pô. Tô falando pra vocês. Vamos de novo, mano. Tá dando certo, velho. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Me agarrando a qualquer coisa aqui nesse projeto, velho. Esse projeto aqui é igual o... O amigo falou no comentário. É igual o carro velho, mano. Você tem mil e uma maneiras de fazer funcionar, velho. De tudo que é jeito. Rapaziada, vocês ouviram o barulho aí no fundo, mano. Peço perdão que minha casa tá em obra, como falei pra vocês. Mas tá no finalzinho, graças a Deus. Os vídeos vão poder voltar a todo vapor sem nada pra atrapalhar a gente. Agora sim, ó. Espera um cadinho. Rejeitou três vezes. Confirma. E, ó. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Mas é certo de ganhar, mano. É certo de ganhar, velho. Não tem como descobrir o novo book. Você tá doido, rapaziada? Ó, como é que já vai o braço? Ó, ó. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Tá aqui tranquilo, cara. Isso aqui é só pra disfarçar, mano. É só pra disfarçar, pra eles achar que eu vou perder, velho. É só pra disfarçar isso aqui. O cara não tá nem suando. Já tá todo se tremendo. Mas não é assim mesmo, velho. Esse cara sente frio de vez em quando, mano. Olha lá, ó. O bracinho dele tá indo, ó. Ó. Meu Deus. Aqui também, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha a reviravolta. Olha a virada. Olha a virada. Tô suando. Tô suando, mas tô... Isso aqui é rindo, rindo. Chorando de rir dele que ele vai perder, mano. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha como vai. Olha como vai. Já era. Já era, mano. Já era. Tá lá dentro. Mano, novo bugadão do Clem. Tá doido, mano. Tá doido. Nunca mais eu vou perder, mano. Nunca mais eu vou perder dentro desse projeto aqui. Duas partidas, duas vitórias. Agora vamos para as quatro vitórias de hoje, mano. Ah, Clem. Eu nunca ganhei. Eu não ganho. Aprende. Quase que eu confirmei. Tá vendo? Quase que eu confirmei ali, ó. Mano, confia, velho. Confia na sua bandiga, velho. Tem que se agarrar alguma coisa aqui para esse projeto. Senão a gente infarta do coração, mano. Ó. Rejeitei três vezes. Clico ali. Espero cinco segundos. Um. Dois. Tem que contar certinho. Três. Quatro. Cinco. Aí eu vou lá com toda a calma. Garba e elegância. Clique em confirmar. E tá lá, ó. Mais uma vitória para a gente, mano. Pode vir, velho. Pode vir, velho. Pode vir. Pode vir. Não tem como perder fazendo isso. Não tem como perder, velho. Nunca perdi. Nunca perdi fazendo esse macete aí, ó. Tá doido, pô. Ah, eu perco. Perde porque não tá vendo o canal. Não é inscrito. Não deixou o like. Não comentou. Aí fica perdendo aí, ó. Aí, quem... Ó, mostra pra ele como é que ganha. Mostra pra ele como é que ganha. Ah, ele tá tomando surra. Tá suando. Calma, mano. Calma, velho. Calma. 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 Calma, por favor. Calma. Olha. Travou. Travou o que a gente conversou nos bastidores aí. Travou. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E olha só. Olha como vai. Olha como faz. Olha como faz. Tá lá, garoto. E aí, rapaziada. Vale o like. Vale o like. Tá valendo o like já, mano. Você tá doido, mano. Se eu ganhar... Se eu ganhar as quatro, mano. Fazendo esse macete aqui, velho. Pode deixar o like. Se inscrever, rapaziada. Só aqui que você vai ver. Primeiro que é só aqui que você vê vídeo de árvores. Não tem outro lugar pra ver. Não tem um doido aí que remanescente aí que sobrou. Pra fazer vídeo desse projetão aí, mano. Então é primeiro que é só aqui que você vai ver. E segundo que, pô, depois do macetão desse aqui. Pô, te dando o pão e o vinho na mão, mano. O que que isso aqui é mais, velho? Eu nem sei se eu fiz as três. Agora ela rascou, hein. Eu acho que essa aqui é pra eu confirmar, mano. Mas vamos confirmar. Se não for, não lembro. Não lembro de ter feito dois ou três, mano. Lascou. E agora? Vamos ver se eu fui ou não. Se eu fiz três, eu não vou perder. Se eu fiz três, eu não vou perder. Porque o macete é 100% de certeza, velho. Pelo menos pra mim, né, mano? Que eu acredito dentro do meu coração, velho. Descubra o seu macete aí. É igual carro velho, mano. Você tem que saber como é que ele funciona pra você fazer ele pegar, mano. Ali. Bota um clipizinho no motor. É, esse macete, mano. Em vez de dar gasolina, dá corote. Tô brincando. Rapazes, o carro não vai acabar o carro. Olha lá, rapaziada. Ó. Ó. Olha aí, rapaziada. Ó. Hum. Olha aí. Nem preciso falar nada. Quatro vitórias. Mano, que isso. Vou comprar mais oito braço. Hoje eu vou mintar dois rex. Vou mintar dois rex hoje. Deixa eu ver quanto tá aqui. Que eu vou mintar agora, em vídeo. Tá 100% mais 25%. Melhor deixar pra outra hora, mano. Melhor deixar pra outra hora. Que aí fica mais emocionante. A gente já tá muito feliz hoje e tal. Deixa pra outro conteúdo. Pra gerar conteúdo, mano. Por quê? Vou mintar agora. Já tem vídeo aí. O vídeo tá aí, ó. Quatro vitórias ensinando macetão pra vocês. Tipo, no próximo dia, mano. Meu Deus, tá muito caro isso ali, família. Rapaziada, o vídeo é esse. Se você gostou, considere estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Deixa seu like aí pra ajudar o YouTube a entender que a gente tá fazendo um trabalho legal pra entregar pra mais pessoas. E comenta aí abaixo quantas foram as suas quantidades de vitória. Quando você tá ganhando mais ou menos aí, pra ter certeza. E se você já tirou o seu ROI. Eu tô ali na base de 50%. Se eu sacasse agora, ia dar pra tirar mais um dinheirinho. Mas eu tô esperando ali pra sacar com a taxa. Já que o Token tá mantendo mais ou menos um dólar ali. Pra mim tá interessante. Deixa eu até ver quanto tá o Token aqui rapidão, rapaziada. Vamos ver junto. De verdade, de coração, eu não vi o Token hoje, mano. Eu tava esperando. Tava tão esperançoso dele se manter. Que eu nem olhei. Não tá um dólar. Pra que que eu fui olhar, mano. Mas tá bom, velho. Se subir ele de novo, a gente consegue tá sacando uma farpelinha depois aí direitinho. Beleza? Então o vídeo é esse, rapaziada. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! E aí